O dia D aproxima empresas e trabalhadores com deficiência para atuarem no mercado de trabalho. No Rio Grande do Sul, 1.700 vagas de emprego. 15º sorteio do Nota Fiscal Gaúcha ocorre com mais de 1 milhão de pessoas cadastradas. Boa tarde. Hoje é o dia de aproximar empresas com vagas de emprego destinadas a portadores de deficiência e pessoas que precisam dessas vagas. No Rio Grande do Sul, são 1.700 postos de trabalho ofertados em comemoração ao dia D. Carlos Eduardo tem problemas motores nas pernas desde a infância. Com o apoio da família, amigos e no esforço de superação, ele construiu sua carreira profissional como microempresário. Mas hoje, quer um emprego formal na área administrativa. E neste dia D, foi até uma agência do FGTACINE em busca de uma vaga. Meu pai sempre dizia que se fosse por uma deficiência física, o mundo não teria os problemas que tem hoje. O dia D é um evento nacional que tem por objetivo fortalecer as políticas públicas de emprego para pessoas com deficiência e possibilitar a aproximação entre trabalhadores e empresas. Houve uma convocação grande de trabalhadores com deficiência e eles chegam, fazem o seu cadastro no Mais Emprego, eles se cadastram no sistema e aí passam a ver as oportunidades que são compatíveis com o seu perfil. Nós temos aqui hoje também empresas que são parceiras para a contratação de pessoas com deficiência que estão aqui presentes e a intermediação é possível ser feita na mesma hora. É possível a pessoa sair daqui empregada já. No estado estão sendo oferecidas 1.700 vagas para pessoas com deficiência. Somente em Porto Alegre e região metropolitana são 570 oportunidades de emprego. Os salários variam de R$ 800 a R$ 7 mil. Para muitas empresas, além de atender a lei de cotas, a política é romper barreiras e dar oportunidades para todos em qualquer vaga. Queremos incluir as pessoas em qualquer vagas que nós temos na empresa, em toda a região sul e do Brasil também. Então, mais ou menos nós estamos com 130 vagas, 150 vagas de liderança, operacionais e o nosso trabalho hoje é incluir as pessoas. O dia D é também um chamamento a vagas nos cursos de capacitação para pessoas com deficiência. O nosso objetivo é demonstrar para as pessoas que todos possuem potencialidades. A questão é nós ainda agregarmos a elas o foco maior. A capacitação vem nesse sentido. A Transurbe recebeu nesta manhã o primeiro dos 15 novos trens adquiridos junto ao consórcio Frota Poa. As composições de quatro carros cada uma terão gasto energético de cerca de 30% inferior às atuais. Os veículos terão ar-condicionado, painéis com mapas dinâmicos da linha, sistema de comunicação multimídia, iluminação interna com LED, sistemas de autodiagnóstico e monitoramento de falhas e possibilidade de acoplamento. O custo de cada um dos 15 trens é de R$ 14,7 milhões. Mais de um milhão de pessoas já estão cadastradas do Nota Fiscal Gaúcha. O programa do Governo do Estado, que premia o cidadão e estimula doações para entidades sociais, foi lançado há um ano e meio. Hoje foi realizado o 15º sorteio, durante o segundo encontro temático da Receita Estadual, com a presença do secretário da Fazenda, Odir Tonolier. A cada edição, a Nota Fiscal Gaúcha distribui 1.700 prêmios de R$ 500 mil a R$ 200. Mais de 7.500 gaúchos já foram contemplados, totalizando R$ 13 milhões em prêmios. A cada compra feita pelo consumidor cadastrado, o Governo destina parte do que arrecada para instituições sociais. Mais de 2 mil já foram beneficiadas. O resultado do sorteio está no site www.notafiscalgaúcha.rs.gov.br. Os servidores públicos de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, iniciaram a paralisação nesta quinta-feira. Eles reivindicam o aumento de 18,3% nos vencimentos, além de reajuste de R$ 3 no Vale de Alimentação, que hoje é de R$ 17. Cinco escolas suspenderam as aulas e outras 27 aderiram parcialmente. A Prefeitura oferece 5,61% como reposição da inflação, mais 1% de ganho real e aumento do Vale de Alimentação para R$ 18. Veja a seguir. Copa do Mundo, Governo do Estado e Prefeitura de Porto Alegre vão atuar em sistema de prevenção à saúde e segurança pública.